Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, estou hoje no começo do vídeo para avisar vocês sobre as entregas aí pessoal, o rei estoque está acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia estar chegando, beleza? E seguinte pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara, temos mais de 5 mil formulários, cara, é muita coisa, é muito brinde, tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares, então realmente deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Foi muito formulário, o pessoal aproveitou muito o código 100% aí, porém estou entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo está recebendo certinho, beleza? E código POM continua normal, pode utilizar aí, cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas, e também vai voltar as skins, porque tem gente que está pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins, eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais para restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25, os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também estou restocando pix, vou começar a enviar pix também para dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara, muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí, era para ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100, mais de 300 pessoas conseguiram usar, e é isso, né, cara, aconteceu, próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso, bora aí continuar, e cara, seguinte, o formulário está aqui, o código atual é POMBO, tá? Para quem está perguntando, cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Para quem tem que ter uma conta no Twitch, então, se você tem uma conta no Twitch, já, o próximo formulário já vai ter aqui para você colocar seu nick, se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch, e, mano, vai ter opção no formulário agora para vocês escolherem seu brinde em coins, para que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui para você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário, porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus para pegar uma skin melhor, para pegar alguma coisa melhor, você junta lá, tipo, você depositou um dólar, você ganha, vamos dizer, 100 pontos, aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos para o cara lá, você vai receber 1000 pontos, aí 1000 pontos você consegue pegar ali 10 dólares, então você escolhe, e aqui, os gift cards vai ser automático, como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó, deixa eu dar um F5 aqui, esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu estou configurando os outros, ó, aí tem aqui, ó, você vai dar um rendem, vai dar o continue, vai dar o rendem aqui, isso que vai, tá, vai escrever qualquer coisa aqui, e... Ó lá, gift card está aqui, beleza, na hora, pode utilizar, quem pegar esse gift card aqui usou, ó, gift card totalmente válido, creio eu, deixa eu ver aqui, foi dos testes que eu coloquei, totalmente válido, pode pegar aí quem ganhar ganhou. Fala, rapaziada, estamos aqui de novo, eu e o Xaropinho, mandou rapaz, rapaziada, Xaropinho, opa. Rapaziada, Xaropinho falou, falou e falou dessa série do The Last of Shows, assim que lançou. Ele falou tanto que quando ele viu a caixa, ele falou, não, mas tem que abrir essa caixa, não, tem que abrir essa caixa, então, decidimos gastar esses 200 dolinhos, tudo na caixa do The Last of Shows. Vamos ver se compensa a caixa, assim como o jogo. Então, Xaropinho, qual dessa daqui, é, é óbvio, né, essa caixa aqui, que você falou que, nossa, que a caixa maravilhosa. Essa é bonita, eu acho, não, essa foi de faria aí, que também é top. Essa daqui achei da hora, essa, eu digo, meia bris prata. Eu gostei mais daquela preta ali. Qual? Essa aí mesmo. É, então, vamos lá, né, fácil, mas ganhar um, quanto? Pra começar, vamos de 10, 10, lenta. Então vai, toma. Opa. 3 a 1. Ah, mas faz 7. 16. 19. Olha, é, é, não, 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 vou de 5, rata, ouf. 190. É, tá ali, né, perdendo 3 dolinhos. Ah, mas tava perdendo metade, né, tá melhor que perder metade. É, bem melhor. Olha aí. Bota 3 lenta. 3 lenta. Tá feito, você vai virar o Rambo. Ah, eu vou te dar e rápido, se quer nem saber, Tom. Opa. Opa. E aí, acho que não veio nada não. Meu amigo. E aí, vai, uma lenta e 3 rápida. Vai vir só cá. É, agora, vai ensinar rápido, vai ensinar rápido. 3 rápida, né? E aí, vai vir agora. Você viu ela passando? Viu. Foi embora. Ah, vai. Seu 5 lenta. 5 lentinha fora, no passinho. Já veio. 6.5 lenta. 6.3 lenta. É, meus amigos. Bora, fale. Vai, 3 rápida. 3 rápida. Olha, você dá um tom aí. Ninguém deve usar essa arma direito, né? Como é que tá bonita essa skin? Chegou essa, que é nojento aqui também. Essa não tá diferenciada. Pelo preço. Bora, 10. Toma. Receba, olha a faquinha. Tem faquinha? Tem, olha lá. É, logo a camuflada aqui, nós não conseguimos pegar. Peste aqui, não conseguimos, não é grande. Ah, agora foi metade, hein? Bora. Bora, 3 lenta, 3 lenta. Toma. Toma. Opa. Ó. Apagou. Essa apagou. 8.5 rápida. Pum. Aqui, ó. Epa. Volta dela. Fala dela. Fala dela. Volta do rápida. Vai. Você não colocou a pessoa, vai embora pra casa. 3. Opa, outra fama, a fama tá valendo, hein? Tá, não vai ficar famoso, então tá fama, bora aí. Vai, deslenta, deslenta, deslenta. Toma. É, foi tudo mal, qual? Vai, duas rápidas, duas rápidas, duas lentas. Duas rápidas, duas lentas. Hoje não vem uma faquinha, não vem nos outros vídeos, tudo bem. E aí, tá xarapinho, xarapinho. Dei rápido, dei rápido, dei rápido. Então vai, tome, dei rápido. Opa, opa. Oh, fala tela, falei, esse tipo. Um aluvinho, um aluvinho pra finalizar bonito. Um aluvinho com chave de ouro, chave de ouro. Passou, meto um peitinho, ó. Vamos lá. Se não, mas a faixa daqui deve ter dado um 180, hein? Acho que de 200, acho que perdeu 40, perdeu 40. Então vamos ver. Oi, dia quase, hein? 50. Calma, calma aí. Tem saldo, ainda tem... Ainda tem esperança. Bora, qual? Eu acho que... Vê quanta lá embaixo, uma farem de ice. Aham. 77, tá ali um anel e o resto é seu. Então tá aí. Ele fez isso só pra nós ter uma faca, né? Aí vem a Sniper. Nicou, Nicou. Aí, a foda. Eu já vou perder. Tá maluco, nem aí. Aqui não vai... Rapazes, vocês vão jogar uma faca. Ou não. Vai, tudo ou nada. Não tem mais não. Tá. A primeirinha ali, ó. 1.500. 1.000. 1.000. Nunca dá bom. Epa. Opa. Passa, passa, passa. Deborgar, deborgar. Uh! Fala dela, garoto. Fala dela aí, rapaziada. Ela não está vivo. Vamos pra onde, senhora? Ficou caixas. Quer ver? Agora. Vamos. Quer pegar uma alpizinha, alpizinha? Porra, porra. Qual? Cadê a alp? Cadê aquela alp lá? Ah, que ela lá, né? A recuperadora de Lares. A WM? Aqui. Pela mesmo. Olha aqui. O nome já dei. Agora. Será que hoje só vai erguer nós? É agora. Quanto está valendo aí? Escolar em 470. 470, bora. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem a unha. Paz. Mentee. Rápido. Vem. hoje ela abandonou nós hoje deixou na mão olha que alguém que veio ali um toque bonita e aí que eu queria mais portanto ver o monte falta de outra foto e o resto trata da rápida raiva e na mão o coração e na rápida rápida agora é agora é agora que não vem na primeira vez na caça vamos ver para a tia base bora aqui para onde ai nossa saquinha que não veio rapaziada parece que termina aqui a saga rapaziada então é isso termina aqui o vídeo opa calma não para 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 tem um mundo já vim tem um mundo cadê aqui cadê o bônus bônus é aqui né é aqui não dá vai ser que você nadou vai aqui acho que o set vai narrar nela aqui é o pei é uma dessa daqui ajuda agora mas sim quase morro de uma vez só para claudia e aí 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 e onde você falou para nós ir lembra se deu a cara não deu a minha família e ela nada passou passou dessa ali ó vai aí é o que ele falou que ele ia pegar uma faquinha é o tiro tchau rapaziada é isso até a próxima da chamada de rapaziada chapim falou falou valeu rapaziada fui